Aquário pronto, aquário completo, aquário plug and play. Como funciona, o que eu preciso saber, como eu decoro, como eu monto. Assiste esse vídeo que hoje eu vou falar sobre isso. Oi pessoal, hoje eu vou fazer o unboxing do HP300, que é um aquário da Roupar, que a gente já comercializa aqui na Aquática há bastante tempo. Ele tem nas versões branco e preto e em dois tamanhos. Hoje eu vou mostrar o menor, que é o HP300. Então, quando a gente fala de aquário plug and play, esses aquários completos, que já são vendidos prontos, a gente vai falar de um aquário que vem com a filtragem e com a iluminação inclusos. Alguns vêm com algum detalhe de decoração, mas dificilmente totalmente decorados também. Esse aqui é o modelo HP300, que tem 20 litros. Esse aqui é o branco, que eu vou mostrar, vou tirar ele da caixa aqui. Ele vem bem embaladinho. Esse aqui é o HP300 branco. Ele vem assim, bem embaladinho. Gente, é seguro comprar aquário pela internet, a gente sempre fala disso. A gente já tem uma forma de embalagem e tudo mais, você não vai ter problema. Olha como ele é bonito. Uma característica também desses aquários plug and play são esses vidros curvos, que como eu já falei aqui no canal, é difícil de fazer. Eles requerem um maquinário que a gente ainda não tem muito no Brasil. Então, esses aquários importados vão ter sempre essa característica aqui. É um diferencial grande com relação aos aquários nacionais. Eles vão vir sempre com, normalmente, essas tampas fechadas, embora hoje já tenha alguns modelos que a tampa é mais aberta e tudo mais. Mas elas são bem práticas, até para quem está começando. Ela já vem com a iluminação em LED. Ela é bem blindada aqui, para que não tenha problema com a evaporação, já que a tampa é fechada. Normalmente, tem uma tampinha de alimentação, para a gente não ter que levantar a tampa quando precisa abrir, mesmo, para alimentar. E vem com top filter, normalmente. O mais comum nos aquários plug and play é esse chamado top filter, que é nada mais do que um filtro em cima. Por isso tem esse nome. Ele fica na parte superior do aquário. Fica embutido na tampa, então, super prático, né? É bonitinho, não dá para ver nada. Vem com uma bomba que vai mandar água aqui para cima e vai passar, só vem com o perlon. Então, você vai fazer aquela filtragem mecânica, aquela primeira filtragem. Claro que quando a gente adquire um desses, é legal a gente dar uma turbinada na filtragem, colocar um pouco de cerâmica e de carvão, para a gente ter melhor qualidade de água, mas normalmente eles não acompanham. É uma coisa que a gente tem que colocar, porque tem o gosto. De repente, você vai montar um plantado e não usa carvão. Então, é um pouco por isso que vem com esse mais básico, só com a lã. A bomba que acompanha ele é interessante nesses aquários completos, porque ela já vem com uma vazão que é adequada para esse modelo. Ela também dá para fazer aquela infusão de bolhas no aquário. Ela vem com a mangueirinha. Essas mangueirinhas, gente, para todo produto que a gente vai impor ar dentro do aquário, que a gente quer fazer bolha, a ponta tem que ficar para fora, para puxar o ar da atmosfera, o ar do ambiente, e injetar no aquário em forma de bolha. Vem com silenciador, como nos outros modelos. Aqui, se você abrir, quanto mais você abrir, mais barulho e mais bolhas. Quanto mais fechar, menos barulho e menos bolhas. As bolhas, como a gente também já falou aqui, não são fundamentais para o aquário. A gente põe se a gente gosta, acha bonito. Ou se, de fato, você estiver com um problema de filtragem, que tem pouca oxigenação, as bolhas ajudam. Mas não é fundamental. Qualquer movimentação da superfície oxigena o nosso aquário. Ele montado aqui com a bomba, ele vai puxar água aqui debaixo desse pré-filtro aqui, para não puxar peixe, para não puxar sujeiras. Vai subir e vai passar aqui pela filtragem. Os fios, a gente passa por uma parte aqui da tampa, que é específico para passar o fio, para fechar bonitinho. E nesse modelo, a gente vai ter duas tomadas separadas. A da iluminação e a do filtro. O que é legal, porque a gente pode ligar a iluminação num timer analógico, consegue pôr para ligar e desligar. Não compromete o funcionamento da bomba, que tem que ficar ligada 24 horas por dia para sempre. A gente só desliga para fazer manutenção. Vou ligar para vocês verem como que é ele aceso. A iluminação dele é branco e azul. É bem bonito, é bem forte. Vai afuscar aí na filmagem, mas olha ele fechado, como que fica bonito. Branco e azul sempre realça aquário. Para aquário é muito interessante. A gente usa muito para marinho, mas para água doce também é bonito. O azul vai sempre puxar as cores azuis. Então, os peixes mais azulados vão aparecer mais. A gente usa rosa quando a gente tem peixes mais vermelhos. Mas de maneira geral, o aspecto do branco e azul de LED é muito bonito e vai fazer sempre um visual incrível para aquarismo. Então, é uma coisa que está se usando muito mesmo. A maioria dos produtos agora vem com branco e azul mesmo. E tem um botão lateral, se quiser desligar a luminária manualmente. Tem botão, não é no fio, é aqui na tampa mesmo. É bem prático para ligar e desligar a hora que você quiser. Esses aquários HP, a gente tem nos modelos 300 e 400. O 300, que é esse aqui, tem 20 litros nominais e o 400, 34 litros. E ele tem nas cores branca ou preta. Esses aquários prontos, que a gente chama de plug and play, nanos, porque normalmente eles têm tamanhos até 60 litros. Existem maiores, mas o mais comum é até esse tamanho. São muito versáteis. Dá para a gente montar um monte de tipo de aquário diferente. Plantado, marinho, água doce com rochas, com decoração artificial. E inclusive a gente vai fazer um vídeo mostrando tudo isso, toda a capacidade, toda a versatilidade desses modelos. Para você ter qualquer tipo de aquário na sua casa. Se não é assistindo o nosso canal, siga a gente nas redes sociais, compartilhe e até a próxima.